Os estrangeiros continuam a investir em Lisboa, nomeadamente americanos. Lisboa continua a ser claramente uma cidade atrativa para a compra do mercado internacional. Por vários motivos. Primeiro porque continua a ter preços acessíveis e comparado com as grandes capitais europeias, Lisboa ainda é uma cidade barata, mas ainda está longe de atingir os preços de outras capitais europeias. Outro dos fatores que tornam uma cidade atrativa é o clima e a segurança. As nacionalidades que mais investem no mercado de Lisboa são o mercado, neste momento, americano. O mercado brasileiro continua a investir muito. O chinês, enfim, reduziu um pouco, mas continua também a fazer grandes investimentos. E o francês, os investimentos feitos pelo mercado internacional variam muito. O cliente internacional tanto compra para habitação própria permanente como compra para investimento. E os valores vão desde 200 mil para rentabilidades ou até 1 milhão para investimento. E para habitação própria é muito idêntico. A aquisição de imóveis é feita tanto para habitação como para investimento.